O que tem que acontecer nesses lances? Ficou sozinho e com espaço para fidelizar com êxito. E vamos ter mexidas no 11 das duas equipares. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha o remate! Devia ter sido 2-0. Podiam ter conquistado uma bargem confortável com este lance. O Madrid vai fazer outra substituição. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Procura alguém mais adiante. Messi! Vamos regular a falta. Bom, a verdade é que a falta também faz parte do futebol. E há momentos como este em que o jogador não tem alta alternativa. Sabe exatamente o que vai fazer falta. Agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Muita raça neste lance. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Continua sem oposição. Ninguém lhe tira aquela bola. Entramos nos descontos. Falta muito pouco tempo para faturar mais desta vitória. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro... E aí está. Tchau, tchau. Amém. 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 Vamos então dar o pontapé de saída. O Madrid volta para casa com uma vantagem a defender depois de terem ganho a partida da primeira mão. Recebe em boa posição. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Estavam muitos jogadores num curto espaço de terreno. Assim era difícil encontrar o melhor espaço para o remate. Amém. Keane. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Cruza. Olha o remate. Gesto técnico fantástico. Foi por pouco. É, são esse tipo de remates que quando dá um golo coloca um estádio todo no pé. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Rodrigo não esteve com meias medidas e resolveu bem o lance. Tenta abrir uma brecha na defesa. Já está, já está, já está, já está. Que grande golo. E está feito o primeiro golo. Faz o golo no um contra um com a guarda-redes. Sim, mas nestes lances o avançado vai completamente isolado e tem tudo para fazer o golo. Eles conseguiram abrir o marcador. Tentam armar o jogo a partir de trás. Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença. O a zero é o resultado neste momento. O contra-ataque ganha força. Tenta isolar o colega. Foi muito frio. Vai tentar o golo. A bola passa renta ao posto esquerdo. E este é um daqueles lances em que se a bola vai para a baliza o guarda-redes não pode fazer nada. Rodrigo foi mais forte aqui o adversário. O jogo estende-se mais para diante. Procura alguém mais adiante. Messi com a bola. Ele parece um tanque com chuteiras. Não consegue aguentar a carga do adversário. Passa muito perigoso. Podem lançar o contra-ataque. Lemar. Ele entra com tudo. Entrou com tudo a bola. Mas o lance é limpo. Lemar. Está a ganhar terreno pela esquerda. Tenta isolar o colega. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. 1-0. Vantagem magra para a segunda parte. Qual é a tua análise aos primeiros 45 minutos? É o sistema de jogo desta equipa a funcionar. Tem um bloco recuado, mas ao mesmo tempo... Lança interrompido. O árbitro assinala falta. E é exibido. Cartão amarelo. Este é um exemplo clássico de um jogador que fica obcecado e recuperado a bola e faz uma falta desnecessária. Messi tentou ficar de frente para a baliza. Mas a defesa estava bem colocada para o desarmar. É uma boa intercessão. No momento certo. Joga mais para a frente. E a bola vai para diante. O adversário foi possante. Joga rasteiro para as costas dos... Savic! Boa intervenção do guarda-redes. O Madrid não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Vamos ter aqui uma aposta mais na velocidade e no jogo mais individual. Salta para encontrar a bola. Foi uma defesa com D grande. Jogou-se muito com o corpo. Vai tentar dali. Ali! Tenta abrir uma brecha na defesa. E tenta jogar comprido. E já recupera. Olha a oportunidade. E aqui pedia-se uma maior cobertura dos médios. Todos reconhecem a grande capacidade de remate deste jogador E é preciso fechar-lhe bem o caminho da baliza. KIN! Tenta isolar o colega! Pede-se a boa preocupação do vídeo. Desde já já sabem. Instant Gaming. Portanto. Tenho aqui este joguinho em promoção. E já sabem. Irem ao linkzinho que tem na inscrição. Onde tem lá muitos mais jogos. Ok? Já sabem. Para Steam. Xbox. Playstation. E por aí fora. Ok pessoal? Portanto já sabem. Instant Gaming. Linkzinho na descrição. E boa continuação. E sai uma bola longa para a zona de trigo. Remate! Eric Garcia procura distribuir mais na frente. Recebe a bola em boa posição. Tem tudo para fazer o golo. Olha o tiro. Não faz golo. E o erro pode sair muito caro da equipa. Foi a oportunidade perfeita para empatar. Faltou precisão na altura do remate. E ambas as equipas a aproveitarem esta pausa no jogo para mexerem no 11. O adversário foi puxando. O adversário foi puxando. O adversário foi puxando. Joga. Entra o remate. E acontece o golo. Eles conseguiram fazer o golo do empate. Tinha todo o tempo do mundo para fazer o golo e não desperdiçou a oportunidade. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Estas substituições são o sonho de qualquer treinador. Isto não é muito normal acontecer no futebol. Mas acontece. O jogador entrou e fez o golo. Kinn. Estava lá para cortar o perigo. E manda a bola para longe do perigo. Tenta meter lá na frente. Bola no espaço. É perigoso. É um passe de qualidade. Pode fazer. Messi. Ui, mas que perigo. Passe longo lá para a frente. Vantagem de... O Madrid ganha a supertaça e conclui com o chave de ouro esta pré-temporada. Sem dúvida que os jogadores vão encarar a longa época que têm pela frente com o ânimo renovado depois desta importante vitória. Chegamos à parte da consagração dos vencedores. E vão para casa com mais um belo troféu para a montra do clube. Será o primeiro de muitos desta época. Só o futuro dirá. Ocho ... Ocho ... Ocho ... Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti